Olho pra você Bom jeito de quem quer falar pra mim Seu olhar me conquistou E agora eu Fico louco pra te ter Eu sinto que é amor Invadir o seu coração E olhando assim pra mim Enlouqueço Parece até que você Me falava com o seu olhar Palavras que eu queria ouvir Eu te amo Olho pra você e vejo Seu sorriso para mim Você me olhando assim Bom jeito de quem quer falar pra mim Seu olhar me conquistou E agora eu Fico louco pra te ter Fico louco pra te ter Eu sinto que é amor Invadir o seu coração E olhando assim pra mim Enlouqueço Parece até que você Me falava com o seu olhar Palavras que eu queria ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ao te ver sorrir pra mim Eu juro que chorei Então me apaixonei E assim aconteceu Só o teu olhar responde É Nunca mais eu vi você Eu sinto que é amor Invadir o seu coração Invadi o seu coração E olhando assim pra mim Enlouqueço Parece até que você Me falava com o seu olhar Palavras que eu queria ouvir Eu te amo Eu te amo Amor Eu quero te ver Você se liga pra mim Eu quero te ver Eu amo você Eu quero te ver